E aí pessoal do canal Horta na Garagem, estou aqui hoje mostrando para vocês aqui a primeira feira drive-thru aqui do interior paulista na cidade de Jaú. As barracas da feira tem de distância 2 metros e meio cada barraca, aí os carros entram, para do lado da barraca e pede o seu alimento que eles querem comprar. E aí 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 Está um feirante vendendo o seu produto, ele sai da sua feira, da sua banca, até o carro, entrega o seu produto e beleza. Está feita a sua venda, as barracas, primeira-feira drive-thru do estado de São Paulo, interior paulista. Legenda Adriana Zanotto